Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, mas abençoe mesmo. Deus abençoe com aquilo que ele me tem dado, que ele dê para vocês, no mínimo, o que ele me tem dado. É isso que eu quero para todos vocês, todos, todos. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo, essa é a nossa cobiça, essa é a nossa ambição, que você tenha, no mínimo, o que Deus me tem dado. Você acredita nisso? Bem, se acredita, se não acredita, o que eu quero é o que eu acredito. É isso que vai acontecer para aqueles que creem. Veja só, nós falamos que as pessoas têm fé para conquistar as coisas desse mundo. E quando elas têm fé para conquistar as coisas desse mundo, quer dizer, para conquistar o mundo, essa fé não é de Deus, essa fé não é de Deus, porque a fé de Deus, a fé que vem do Espírito Santo, é para que a gente venha conquistar, não, esse mundo pequenininho e porcaria e cheio do inferno, não. Ele nos tem dado a fé, Deus nos tem dado a fé, o Espírito Santo nos tem dado a fé, para que nós conquistemos o reino dos céus, o reino dos céus, o reino de Deus. Por isso, está escrito que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por violência. O reino de Deus é tomado por violência. Então, você, para alcançar o reino de Deus, você tem que ser violento, corajoso, corajosa, audaciosa, petulante. Você tem que ter uma força de vontade acima de qualquer outra coisa, vontade de qualquer coisa que o mundo ofereça. Então, quando essa fé é para as coisas que Deus tem prometido na sua palavra, como o reino dos céus ou o reino de Deus, então ele dá a fé. E quando ele dá a fé, ele dá a coragem para a pessoa tomar decisão. E quando ele dá a coragem, a pessoa de jeito nenhum foge, se acovarda, tem medo, porque ela sabe, ela tem certeza. E essa certeza não é uma certeza do coração, mas uma certeza mental, intelectual, racional, inteligente. É uma certeza pautada, apoiada na palavra dele, na palavra de Deus. Aliás, diga-se de passagem, quando a gente crê na palavra de Deus, a gente honra a Deus. Quando a gente não crê na palavra de Deus, a gente desonra a Deus. Então, não tem jeito. Nesse mundo, há dois tipos de pessoas. Aqueles que creem em Deus, creem na sua palavra, creem nele, e por conta disso, o honram acima de tudo. E aqueles que não creem, ou creem mais ou menos, quer dizer, meio barro, meio tijolo, aí não dá, não funciona. Ou é ou não é. A fé é assim, ou crê ou não crê. Então, quem crê honra a Deus, quem não crê não honra a Deus. E quem crê não tem medo de perder. Olha que maravilha! Quem crê não tem medo de perder. Não tem medo de perder, porque sabe que vai ganhar. Perde agora para ganhar logo mais. Perde hoje para ganhar amanhã. Essa é a fé que norteia, que dirige a nossa vida. Nós lutamos, nós perseveramos, nós continuamos. Sabe por quê? Porque nós cremos no amanhã. Nós temos certeza da conquista maior, que é o reino dos céus. Porque a conquista do reino deste mundo é fútil, vulgar. É passageira. Quem conquista o reino, quem tem fé para conquistar o reino deste mundo, com certeza não tem fé para conquistar o reino do mundo vindouro, do reino dos céus, onde está o nosso Senhor. Então, para isso, para quem tem essa fé de conquistar o reino de Deus, o reino espiritual, você não vê, você não está vendo o reino de Deus, não é? Jesus disse para os discípulos, o reino de Deus, é chegado até vós, o reino de Deus. Depois ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus você não pode ver, está dentro de você. Está dentro de mim. Então, se está dentro de mim, então a fé, a coragem para a gente fazer o que a gente não faria se estivesse com a fé natural, a fé deste mundo, a fé na sorte, por exemplo. Dá licença, um instantinho só. Mas é muito bacana, é muito glorioso, é extremamente glorioso, muito glorioso, é muito rica, é imenso. A riqueza da fé é tremenda e ela está disponível para todas as pessoas. Não está disponível para apenas uma classe de pessoas, não está disponível para todas as pessoas. Em especial, para os rejeitados, para os que não têm valor nenhum, aqueles que não são considerados. Porque Deus tem escolhido aqueles que não são nada para que, através da fé, a fé sobrenatural, venham envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Graças a Deus, graças a Deus, Deus tem escolhido os que têm a fé sobrenatural para envergonhar aqueles que vivem na base da fé natural ou a fé na sorte. E é isso aí. Então, você não entende, você que insiste, que persevera na crença, na conquista do reino deste mundo. De repente, você é aquela pessoa que até está na igreja, você tem fé em Jesus, mas a sua fé está dividida entre Jesus e as suas conquistas, o seu mundinho, as suas vontades, seus desejos. Então, não funciona. Isso mostra que Deus não está. A fé, ele não deu para você. Porque você fica com um pé lá, outro cá, meio barro, meio tijolo, em cima do muro. E você não sabe que o muro é do diabo. Então, amiga e amigo, Deus tem concedido essa riqueza incalculável, imensurável, que ninguém vê e que o diabo não pode tocar. Ninguém pode roubar essa fé. Deus, quando ele dá, ele mesmo conserva, ele mesmo guia, ele mesmo dirige, ele mesmo conduz. Olha só o que diz o texto sagrado, que você vai agora ficar abismado, abismado. Presta atenção, muita atenção. Diz o texto sagrado, porque você sabe, nós temos o Velho Testamento que confirma o Novo Testamento, o Novo Testamento que confirma o Velho Testamento. E os testamentos são para os que creem. Os testamentos são para os que creem. São aqueles que foram agraciados. Então, uma atenção sua, por favor. No Velho Testamento, nós temos um exemplo clássico, claro, transparente. Todo mundo pode entender. Porque o povo de Israel, os filhos de Israel, quando saíram da terra do Egito, eles eram escravos. Escravos. Escravos mesmo. Quando Deus os tirou com mão forte, com o seu poder do Egito, os fez passar pelo Mar Vermelho, a pé enxuto. Depois entraram no deserto e viveram no deserto durante 40 anos. 40 anos no deserto. O deserto, o deserto, não tem nada. Eu estive nesse deserto. Eu passei nesse deserto. Quando nós fomos no Monte Sinai, na Arábia, eu vi o deserto. Nós experimentamos. É terrível. É difícil. É complicado. Não tem água. Não tem vegetação. Não tem nada. Durante o dia, um calor causticante. E à noite, um frio terrível. Mas Deus guiou o seu povo através do deserto. O lugar difícil, o lugar mais longe para a terra prometida. Mas Deus faz o mesmo com a gente. Ele nos conduz através dessa fé aqui no mundo. Que é o que ele faz comigo. Faz com todos os que têm essa fé sobrenatural. Não a fé natural. Porque a fé natural, a pessoa acredita na sorte. Mas a fé sobrenatural, a pessoa acredita em Deus. A fé natural faz a pessoa buscar os bens desse mundo. A fé sobrenatural faz a gente buscar as coisas do mundo vindouro e eterno. Então, muito bacana. Espera um pouquinho só. Quando Deus estava guiando o seu povo através do deserto, o que ele fez? Como é que Deus... Olha que coisa gloriosa. É muito forte. Diz o texto assim. Olha só que bacana. E o Senhor... O texto sagrado diz. E o Senhor ia adiante deles. Quer dizer, do povo, dos filhos de Israel. E o Senhor ia adiante deles. De dia, numa nuvem. Ou melhor, numa coluna de nuvem. Para os guiar pelo caminho. Que é o deserto. Não tinha nada escrito. Olha, é por esse caminho. Esquerda, direita, nada disso. Não tinha nenhum sinal. Para guiar pelo deserto, só essa nuvem, essa coluna de nuvem. Olha só. Olha só. De dia, os guiava através de uma coluna de nuvem. Para os guiar pelo caminho. E de noite, de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar. A noite, tinha que ter luz. E a luz era essa coluna de fogo. O povo de Israel viu. O povo de Israel viu. Eles viram a coluna. Porque quando a coluna de nuvem movia, então eles moviam também. Levantavam, levantavam acampamento e seguiam aquela coluna de nuvem durante o dia. Mas quando era noite, estava escuro, então a coluna de nuvem se transformava em coluna de fogo. A mesma coluna de nuvem era a mesma coluna que durante o dia era visível, porque era uma nuvem, uma coluna de nuvem. Essa coluna de nuvem, de dia, à noite se transformava em uma coluna de fogo. Para iluminar o caminho daquele povo. Para que caminhassem de dia e de noite. Então eles tinham que caminhar de dia e de noite. Quando a nuvem de fogo à noite começava a se movimentar, e ia adiante, então o povo se levantava a acampamento e seguia aquela coluna de fogo. Até uma determinada hora. Aí a coluna de fogo parava. Então se transformava em uma coluna de nuvem, porque o sol já estava posto. Então o povo parava. Mas quando a coluna de nuvem se movimentava, o povo seguia aquela coluna de nuvem. Dá para imaginar? Dá para você imaginar? Inclusive, se você quiser mais informações, quer ver essa coluna de fogo, nós vamos mostrar neste domingo, provavelmente aqui no Templo de Salomão, nessa campanha do vazio, você vai ver a coluna de fogo à noite e a coluna de nuvem durante o dia. Você vai ter uma ideia melhor neste domingo. Então, o que acontecia? O povo, quando a coluna de fogo parava, ele parava. Quando a coluna de fogo começava a mover-se adiante, então o povo seguia aquela coluna. E diz o texto que nunca Deus tirou de diante do povo a coluna de nuvem e, aliás, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Olha que texto magnífico. Vou ler o texto inteiro. E o Senhor ia adiante deles, dos filhos de Israel, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e, de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Eles tinham que caminhar de dia e de noite. Claro que parava. A nuvem parava para eles descansarem. E, continuou o texto, nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Quer dizer, a coluna de fogo e de nuvem guiava os filhos de Israel no meio do deserto. Ora, essa coluna de nuvem durante o dia, transformada em coluna de fogo à noite, é o Espírito Santo. Quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, de dia ou de noite, permanentemente, Deus não remove a coluna de nuvem nem de fogo da vida da pessoa, que é o Espírito Santo, que é o que Jesus nos deu. Jesus disse, quando eu for para o Pai, eu vos enviarei outro consolador, que é a nuvem de fogo, a nuvem, ou melhor, a coluna de fogo e a coluna de nuvem, para o dia, a coluna de fogo para a noite. Nunca o Espírito Santo é retirado, removido. Essa coluna de fogo ou essa coluna de nuvem está dentro daqueles que têm a fé sobrenatural. sobrenatural. A fé sobrenatural. A fé que vê o invisível. A fé que crê no impossível. A fé que conduz a gente pelo vale da sombra da morte e não acontece nada. A fé que protege o cidadão do reino dos céus. A fé que protege os verdadeiros filhos de Deus, filhos do Espírito Santo. Porque quem é nascido do Espírito, quem é nascido do Espírito Santo é Espírito, que quer dizer é espiritual. Tem esse entendimento, tem essa visão. não vê com os seus olhos físicos. Eu não vejo o Espírito Santo. Eu não vejo com os meus olhos físicos. Eu não sinto o Espírito Santo. Eu não toco no Espírito Santo. Mas eu tenho certeza, eu tenho a convicção, tão certo como Deus existe, tão certo como eu existo. Eu sei que essa nuvem, essa coluna de fogo ou coluna de nuvem está dentro de mim. E para que eu pudesse ter essa coluna de nuvem ou coluna de fogo dentro de mim, primeiro eu tive que abrir mão da minha vida por inteira. Eu tive que entregar minha vida para Jesus. eu tive que perder, eu tive que ter coragem, eu tive que ser audacioso, eu tive que entregar a minha vida para o Senhor Jesus, para aquele que eu não vejo, não toco, não sinto. Mas, por conta da crença, da minha crença na sua santa palavra, terra. Então, eu tomei posse dessa nuvem, ou melhor, a nuvem tomou posse de mim. E isso tem acontecido durante 60 anos, seis décadas que aconteceu isso, há seis décadas atrás. Então, o que Deus me tem dado, eu tenho procurado, me esforçado, dar para todas as pessoas que creem que têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus, que têm paciência para ouvir a palavra de Deus através, seja de mim, seja dos meus colegas, os demais bispos, pastores, obreiros, etc, etc, etc. Então, amiga e amigo, essa é a proposta que a Igreja Universal do Reino de Deus tem para o mundo, para todos. É claro que nem todos entendem, compreendem ou não querem. Por quê? Porque o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem é o Deus deste mundo? O dinheiro, Mamon. Mamon é o Deus deste mundo. Então, quem está olhando para Mamon, quem está buscando o Mamon, não é Mamon, não. Mamon é o Deus do dinheiro, da riqueza. quem está focado, com a sua vida focada no reino deste mundo, está focado no reino Mamon. E por isso não entende a palavra de Deus. Está cego, não tem a nuvem ou a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o entendimento, para criar o entendimento dessa pessoa. Por quê? Porque ela está fissurada em ganhar dinheiro, fissurada na sua fé na sorte, fé na loteria, fé na sorte. E quem tem fé na sorte não tem fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E por quê? Porque o entendimento está cegado pelo Deus, quer dizer, o diabo, o senhor deste mundo. Agora, quem tem a sua fé na palavra de Deus verdadeiramente, e quando eu falo a sua fé, eu falo a sua vida por inteiro, não é mais ou menos, não é uma fézinha na palavra de Deus, não é uma tentativazinha, não, não é uma aventura na fé, não, é a vida por inteiro, e que é o que Jesus falou, quem quiser ganhar a sua vida, que é a sua alma, perdê-la há, mas quem perder a sua alma, a sua vida, por minha causa e do evangelho, por amor de mim e do evangelho, esse ganhá-la há. Então, estão aí as duas opções, e você é que tem que escolher a opção para a sua vida. Um dia, eu ouvi a palavra de Deus, e eu optei por entregar, por ter a coragem, a audácia de colocar minha vida no altar, ó, meu Deus, está aqui, e vida no altar, não quero dizer para ser pastor ou bispo, não, não é para tomar posse de uma posição eclesiástica, não, mas tomar posse do reino dos céus, entendeu, minha amiga e meu caro amigo, a sua vida depende da sua decisão, se você decidir na sua cabeça, no seu intelecto, no seu racional, você, bom, isso que eu creio, eu acredito no que está escrito aqui, então eu me entrego, se você fizer isso, aí mesmo onde você está, não importa se você está numa cadeia, se você está num hospital, na clínica, em casa, no palácio, ou num casebre, ou num barraco, ou debaixo de um viaduto, não interessa a sua condição social, não interessa o seu grau de conhecimento, nada disso interessa, o que interessa é que você é uma alma, essencialmente você é uma alma, uma vida, e Deus quer fazer a coluna de fogo descer sobre você, sobre o seu corpo, e fazer de você um instrumento nas mãos dele, para que você, através de você, ele venha iluminar tantas outras pessoas que se encontram nas trevas, cegadas pelo mamão, ou pelo Deus desse mundo. Você que escolhe, minha amiga, meu amigo. Então, neste domingo, eu vou conversar com o bispo Renato, e ele, com certeza, vai colocar imagens da coluna de fogo, e da coluna de nuvem que guiava os filhos de Israel pelo deserto. Essa coluna de fogo, ou essa coluna de nuvem, é o Espírito Santo. Quando ele desce sobre a gente, aí já era. Aí, minha amiga, é como se você tivesse ganho todas as loterias de todo o mundo, juntas. Muito mais, muito mais do que isso, mas é só para você ter um senso de visão da grandeza do Espírito Santo dentro de você. Ele é Deus dentro de a gente, e ele ilumina o nosso entendimento quando a gente está sem saber o que fazer, com quem casar, a profissão a abraçar, o trabalho a fazer. Ele dá direção, ele ensina, orienta, ilumina o entendimento. Ele nos guia em toda verdade, num mundo feito de mentira, um mundo de mentira, um mundo de mentira, que é o mundo que vivemos. Nós vivemos num mundo de mentira. A única verdade que existe nesse mundo é a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E só com o Espírito dele, só com a coluna de fogo dentro de você, você vai seguir o caminho, vai seguir a verdade e vai chegar à vida, a vida eterna. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe Deus abençoe